Nós somos o maior moinho de processamento de cereais integrais da América Latina. Somos o maior moinho de aveia do Brasil. Temos tecnologia e expertise para linhas saudáveis, indulgentes e sustentáveis. Atendemos as 10 maiores indústrias de alimentos no mundo. Estar na FISA é a vitrine para negócios no mundo todo. Somos muito mais que aveia. Somos especialistas em alimentos integrais, plant-based e clean label. A sustentabilidade faz parte da SL, do campo até a mesa do consumidor. Nosso ingrediente está no primeiro produto certificado Upcycling do Brasil. Mais uma vez, somos primeiro lugar em inovação no FII Innovation Awards.